Mais, 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 mais zoma do titi, mais zoma do titi E caralho, 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 caralho Chegou ele, o brabo, DJ Bruno e nem PCS Mas se brota na minha frente balançando esse bubu Mas se brota na minha frente balançando esse bubu Eu vou, eu vou te tacar o pilho Eu vou te tacar o pilho Eu vou, eu vou te tacar o pilho Eu vou, eu vou te tacar o pilho Eu vou te tacar o pilho E aí, você sabe quem é? Bem, Regiane, bem, vem, Cristiane Bem, vem, Cristiane Ou você tá com Chico, ou meu pau que arrancou sangue Ou você tá com Chico, ou meu pau que arrancou sangue Bem, Regiane, cachereca de arame Bem, vem, Cristiane, cachereca de arame Oh, vem, Regiane, cachereca de arame Vem, vem, Cristiane, cachereca de arame Oh, vem, Regiane, cachereca de arame Vem, vem, Cristiane, cachereca de arame Mais uma do titi E caralho, caralho, caralho Chegou ele, o brabo, DJ Bruno e nem PCS Mas se brota na minha frente balançando esse bubú Mas se brota na minha frente balançando esse bubú Eu vou te tacar o pílulo 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 Vem, Regiane, bem, vem, Cristiane Vem, Regiane, bem, vem, Cristiane Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Vem Regiane, Caxéreca de Arame Vem, vem, Cristiane, Caxéreca de Arame Vem, Regiane, Caxéreca de Arame Vem, vem, Cristiane, Caxéreca de Arame Vem, Regiane, Caxéreca de Arame Vem, vem, Cristiane, Caxéreca de Arame E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?